4. A figura a seguir ilustra uma esfera maciça de diâmetro L e uma barra de mesmo material em comprimento também igual a L, ambos a uma mesma temperatura inicial. Então, quando a temperatura dos dois corpos foi elevada para o mesmo valor final, a razão entre o aumento do diâmetro da esfera e o aumento do comprimento da barra será, ele falou que o diâmetro L é o mesmo tamanho inicial da barra. E ele falou que a razão entre o aumento dos diâmetros e o aumento do comprimento, ele falou qual é o índice? Não, ele falou o mesmo material. O que acontece, gente? Isso aí você tem que tomar cuidado, porque... Como é que eu vou explicar? Pensa da seguinte maneira, olha. Você tem um corpo que é uma superfície, tá bom? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou explicar? Aqui é um corpo que é uma superfície, mas para a gente poder visualizar bem, a gente teria que trabalhar com quadrados. E ele está comparando o diâmetro, o diâmetro dessa bola com o diâmetro, com o tamanho da barra. Então, se você for atento e lembrar da demonstração que eu fiz, para a dilatação superficial, a dilatação superficial é demonstrada simplesmente afirmando que a gente vai ter uma dilatação na direção horizontal e na direção Y independente. Entende? Vai ser... Vai ser... Caramba... Vão ser independentes. Você não vai ter contribuições cruzadas. Vai ser algo assim, olha. Cadê? Você vai ter um quadrado assim. Em outras palavras, por que que dá certo... Quando a gente fez o caso da armação, que era simplesmente uma armação quadrada e não uma superfície, por que que manteve a... Por que que não empenou a diagonal e por que que se manteve? Porque você colocar uma diagonal ou cobrir isso aqui tudo de material é a mesma coisa. Entende? Só porque na demonstração das superfícies, o quanto você dilata na horizontal e na vertical não depende uma da outra. Entende? Então, basicamente, a razão entre o diâmetro da esfera, da chapa circular e da barra vai ser igual a 1, porque eles vão aumentar igualmente. Tudo bem? Então, letra D. Isso só porque a gente está com o mesmo material. Cadê? Olha lá. Letra D. Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser provar a relação, é só você olhar simplesmente o diâmetro como se fosse uma barra... Uma barra qualquer, como se fosse o caso da armação na diagonal, entende? Se você, em vez de ter uma chapa completa, pensa como se fosse uma armação circular e uma diagonal que está no diâmetro. Aí você entende porque tem que ter que dar razão 1, né? As dilatações têm que ser as mesmas. Tudo bem? Tá, 4 foi. Agora, 5. 5, texto grande. Impossibilidade de medir longitude. Vamos para a pergunta logo, né? Tem o desenho, desenho das partes do texto. Com base nesses mesmos princípios físicos, considera um conjunto formado por duas barras de comprimento. L1 e L2. L1, 10. L2, 15. Centímetros. E uma das extremidades inicialmente submetidas de temperatura T0. Supondo que o conjunto tenha sua temperatura aumentada de T0 mais ΔT, determina a relação entre os coeficientes de dilatação linear, α1 e αT, das barras, para os quais a distância D será de 5 centímetros, não se altera com a variação da temperatura. Tá, é... O que acontece? Por que que logo de intuição, esses alfas têm que ser diferentes? Porque se fossem iguais, a gente já sabe que, para materiais iguais e lados e tamanhos diferentes, esse daqui vai crescer bem mais do que esse. E aí, obviamente, o D vai dilatar também. Mas isso aqui é semelhante ao que a gente faz com dilatação dos líquidos, em que você tem uma dilatação aparente. Esse espaço vazio é o que a gente chamaria de dilatação aparente. Você está querendo aqui ter uma dilatação aparente, zero. Só que lá no volume, a gente trabalha com volumes, né? Mas eu posso imaginar aqui, em vez de eu pensar que isso aqui é metal, eu poderia pensar que isso aqui é um líquido em um recipiente que está sob uma bandeja desse líquido que está expandindo aqui. Isso acontece, gente, com termômetros de mercúrio. O vidro do mercúrio também dilata, só que não dilata tanto quanto o mercúrio, né? Então você não tem uma dilatação aparente. Então, basicamente, você pode... Olha, eu acho que eu vou pensar exatamente assim. Eu posso pensar exatamente assim com esses termos de dilatação aparente. Eu estou na questão 5. Só para vocês terem uma noção que dilatação aparente também acontece em coisas lineares. Então eu vou ter um ΔL aparente, né? Que vai ser igual. Para você pegar a noção do que é o líquido, do que é o recipiente, geralmente, a gente sempre coloca o líquido dentro do recipiente, né? Então o líquido vai ser sempre o menor. Então você pode mudar o nome líquido para objeto menor. Entende? Então eu posso falar que o... Eu posso falar que o ΔL aparente vai ser o ΔL do recipiente, ou o maior, a maior barra, menos o ΔL da menor, que seria o do líquido. Entende? Por que que isso acontece? Geralmente, quando a gente tem problema de vazão, né? O líquido ou o menor vai crescer mais do que o maior. E aí você vai ter vazão. Entendeu? Então, o que que acontece? O que que acontece? Para isso ser possível, o ΔL aparente tem que ser igual a zero. Então o ΔL maior tem que ser igual ao ΔL menor. O ΔL maior é o L2, α2 que eu não sei, né? α2 que eu não sei, ΔT. E o ΔL menor vai ser o L1, α1, ΔT. Os ΔT são iguais, você corta mesmo ele não dando. E ele deu que L12, L2 é 15 e L1 é 10. Como você vai estar dividindo um pelo outro, nem importa a unidade aqui. A unidade vai se cortar, né? Você quer achar uma razão entre α2 e α1, razões são adimensionais. E a razão vai ser essa. α2, α2 sobre α2 sobre α1, né? Vai ser igual a 10 sobre 15. Correto? Isso aqui dá... Isso aqui dá... Dividindo por 5 dá 2, dá 3. Dá 2 terços. Correto? Mas ele quer a razão de Q contra Q. Vamos ver aqui. Ele quer... Ele quer determinar a relação ou a razão entre coeficientes de dilatação, α1 e α2. Então, pela ordem, ele quer α1 sobre α2. Então, ele não quer α2 sobre α1, ele quer o inverso. Então, α1 sobre α2 é igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5 resposta B. Cadê a resposta B? Vamos ver, vamos ver. É A5. 5B. Tudo bem? Tranquilo? Percebe? Se você pegar a resolução, ele vai partir do método matemático e não vai usar a física. De você entender de fato, se apropriar de fato, do que é dilatação aparente. Dilatação aparente pode acontecer em qualquer coisa. Tanto em volume, quanto em superfície, quanto em coisas lineares. Tudo bem? Quanto líquidos, quanto objeto maior ou menor. É a mesma coisa. Tá bom? Então, a resposta B. Foi-se uma folha. Eu tô pegando essas folhas que estão amassadinhas. Cara, eu tenho 15 minutos. Será que eu consigo? Cara, tá difícil. Vamos ver. Então, temos lá. Duas esferas maciças de homogêneos, X e Y, de mesmo volume, em materiais diferentes, estão ambas na mesma temperatura T. Quando ambas são sujeitas, há uma mesma variação de temperatura ΔT. Os volumes X e Y aumentam de 1% e 5% respectivamente. A razão entre os coeficientes de dilatação linear. A razão entre os coeficientes de dilatação linear.